Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Eu acho que é importante, por exemplo, considerar aqueles raciocínios primeiros, assim. Os antigos gregos eram muito bons. É difícil a gente achar uma pergunta que os gregos antigos não tenham feito. E aí eles diziam assim, Epicuro, né? Diziam assim, se Deus pode impedir o mal e não quer, ele não é bondoso. Se Deus não pode impedir o mal e quer, ele não é onipotente. Se Deus quer e pode impedir o mal, então, de onde vem o mal? E se Deus não quer e nem pode impedir o mal, por que nós o chamamos de Deus? Pronto, esse é o paradoxo de Epicuro. Acho que uns cinco séculos antes de Cristo, se não me engano. Até hoje ninguém ofereceu uma resposta convincente a esse paradoxo. O filósofo Leibniz, em 1700 e tanto, criou o termo Teodiceia. Teodiceia é a justificação do Deus, que busca responder a questão fundamental de... What the fuck? O que está acontecendo? Pô, mas como? O que está acontecendo? É preciso dar uma resposta à condição humana. E essas religiões escravagistas ou de dominação ou de consolação buscam estabelecer um conceito em que nos desumaniza. As pessoas pensam assim, não, mas o cara, ele escreveu o livro dos demônios e deve ser satanista. Pé, nada mais errado. Eu não sou cultuador de demônios, não sou amigo dos demônios. O que se pode dizer é que eu seja um adido cultural dos reinos subterrâneos. De certa forma, eu tenho uma mensagem a passar e o livro, curiosamente, serve para os dois lados. Ele fornece argumentos para os que querem se afastar dos demônios e argumento para os que querem compreender e se aproximar dessas entidades. Então, olha só quanta coisa complexa que as pessoas nem levam em conta e dizem assim, não, mas eu aceitei não sei o que no meu coração, eu estou salvo. Ninguém salva ninguém. Ninguém vai te redimir de ti mesmo. A nossa consciência é o nosso tribunal. E o conceito principal é que somos todos um, todos os seres, anjos, demônios, animais, plantas, peixes, humanos, todos nós somos expressões de uma mesma consciência. Esse ser com S maiúsculo que é a vida em si mesmo e que se expressa em todos os seres sencientes, conscientes de si mesmo. Então, por isso que é o conceito que eu diria que é essencial para entender essa história, é o conceito de equilíbrio, que alguns até chamam de karma, mas que eu prefiro dissociar dessa referência da estrutura da religião hindu e associar a uma questão energética. É como uma equação. Os fatores vão passando de um lado para o outro até que chegam a um denominador comum, até que chegam a um resultado. A derivação dos nossos atos é mais importante do que se pensa. Por exemplo, olha só, uma das ideias que baliza o que eu estou falando é, por exemplo, terrivelmente revolucionária que as pessoas não se atrevem a considerar e que é. Você não está sozinho na sua cabeça. Muito do que você pensa que está pensando, você, na verdade, está ouvindo. Isso é uma coisa. Outra coisa, também chocante, é que os teus pensamentos ecoam e atingem o alvo. A pessoa que está pensando, ela é treinada a considerar que, na minha cabeça, eu posso pensar o que eu quiser. Que nem aquele cara que disse, não, eu fico bem, porque enquanto eu estou ouvindo essa conversa mole, eu fico imaginando vocês pegando fogo. Clássico. Isso não é bom, nem para ele, nem para as pessoas que ele está imaginando. E ele está gastando a energia da imaginação, que é o material da magia. Magia, imagem, imaginação. Elas têm o mesmo radical porque elas têm a mesma raiz, o mesmo conteúdo. Fazer magia é criar imagens, é imaginar com certeza. O cara adivinha. Como é que um ser humano pode adivinhar as coisas? E eu não me refiro unicamente a mim mesmo, mas a todos os videntes, e vocês têm uma farta experiência, e as pessoas adivinham as coisas. Essa característica da força do nosso pensamento, que não se esgota em nós mesmos, portanto a gente tem que ter cuidado com o que pensa. Imagina se você pensa assim, aquele cara roubou a minha namorada, eu quero muito que ele esteja atropelado. Aí você tem aquela raiva, e ele está muito bem com a namorada, eles estão fora de alcance, então para proporcionar a catarse, para purgar aquela raiva, aquele rancor, toda noite antes de dormir você pensa, eu quero que ele esteja atropelado por um ônibus do Arujá. Ainda define assim, especificamente, é, isso. E que tem que pegar na hora, tem que esmagar, tem que esmagar. Toda noite antes de dormir você não consegue dormir se não colocar para fora essa fúria, criando esse tipo de meditação profana, que seria a expressão extremamente verdadeira do teu emocional. E aí você pensa, não, vou fazer isso porque eu preciso me acalmar, preciso acertar essa dinâmica. E aí, vamos supor que depois de dois meses, de fato, isso aconteça. E o ônibus do Arujá pegou o cara e, pô, bem como você desejou. Você ia se sentir culpado? Eu acho que deveria. Eu penso que há, de fato, uma relação de causa e efeito. E tudo, esse é que é o ponto que é chocante, tudo o que emana de nós, emoções, pensamentos, medo, alegria, ódio, compaixão, tem uma coloração distinta e atinge o alvo. A pessoa que estiver conectada com essas realidades pode saber quando estão acendendo uma vela contra ela ou quando alguém está pensando nela no banheiro. Existe uma conexão com o invisível e os magos e bruxas têm tipo um firewall que aciona e diz, ó, estão vindo isso, aquilo, pão, 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 vai acendendo as luzinhas no alarme. Essa conexão pode ser extremamente disruptiva. E levar a loucura, com certeza, essa loucura é pela incapacidade de lidar com o acúmulo de dados e de informações. Imagina se você começa, de repente, a ouvir tudo o que estão falando ao redor, nos apartamentos, em cima, embaixo, ou começa a perceber as dores do mundo, a ouvir o desespero dos que estão sofrendo próximo de ti, esse contato com as realidades ocultas. Eu penso que, mais do que desejado, deveria ser calculado, programado, dominado, para evitar que a pessoa se afogue nesse oceano de percepções e de informações que assola os sensitivos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma